Bom dia, eu me chamo Débora Miller, mentora e diretora de vocês. Sejam muito bem-vindos ao novo ano letivo da New Star Universidade. Início com a adição dos novos alunos que vieram da New Star Academy e irão entregar a nossa escolha, como aconteceu ao longo desses anos. Porém, a New Star Academy fez uma parceria com empresas que deram oportunidade de bolsa para os estudantes. E assim, nascendo essa parceria e última com a nossa universidade. Olha, você tem notícia da Bianca? Se ela vem até agora, ela não chegou logo no primeiro dia? Não faço ideia. A última vez que eu falei com ela foi ontem de ontem. Mas eu sei que o desfile que ela iria seria ontem. Vocês aí, vocês têm algo para compartilhar conosco? Já que a conversa é tão legal aí entre vocês. Perdão, diretora. Pode continuar. Não dou continuidade à minha explicação. Esse ano haverá muitas mudanças. Ai, meu Deus, Bianca. Corre! Você também está indo para Início? E pelo visto eu estou atrasado. Sim! Que mal educado eu. Eu sou o Lorenzo. Lorenzo Pérez. E você nem precisa falar. Bianca Garcia, a modelo influência. Pelo visto ainda não. Prazer em te conhecer, Lorenzo. O papo está ótimo, só que temos que chegar logo, né? E é meu primeiro dia. Vamos então. É bom que a gente vai se conhecendo melhor pelo caminho. E eu acho que tô sobre isso. Porque eu sou o barco. Eu sou o barco. E eu sou o barco. E eu acho que tô sobre isso. Não, Morgana Não tem como eu colocar o Pablo aqui Você sabe que o primeiro desfile dele foi um fracasso Tadinho Aquele incêndio não foi muito bom pra ele E eu não vou misturar meu nome com o dele Não vai dar bom Dá uma chance, Adam Ele é agenciado à minha empresa Você sabe que o incêndio Foi um incêndio proposital para acabar com o desfile E já pegaram quem fez isso O Pablo merece uma segunda chance aqui na cidade Na cidade? Mas na minha empresa jamais, amor Até porque já tem uma pessoa que já entrou em contato comigo Quem? Vai que é bom juntar eles para uma campanha única Adam, pensa comigo Alan Banks É o nosso agenciado, querida O quê? Ai, ontem eu desfi Vocês dois na minha sala Agora! Primeiro Eu tenho cara de Silvana em Bianca Porque até onde eu sei Eu sou totalmente diferente dela Eu não tolero Mordamia E nem atrasos Aliás Em seu primeiro dia de aula E você já começa assim Segundo Eu sou idiota É, Lorenzo Eu já fiz milhares de vezes Para você não se atrasar E sempre chegando no horário Olha Só eu que dou uma chance Ok? Entendido? Não vai acontecer novamente, diretora Vou ter mais atenção Só vemos a aprendizagem Com práticas Podem ir para a sala de vocês O segundo horário vai começar em um minuto Valeu Por esse dia cheio de aventuras Você chama isso de aventura? Possivelmente fui mais carada Por uma diretora E ainda vou encarar uma professora Olha o professor Vai que me dá uma comida de rabo Boa sorte E pela voz eu acho que é a professora Marisa Pelo visto eu vou encarar um monstro Muito obrigada Vamos ver O que a maioria vai achar disso Bianca Garcia E o nerd do colégio Aqui como podemos ver Com licença Cheguei um pouquinho atrasada Um pouquinho? Qual é o seu nome? Bianca Garcia Professora Então senhora Garcia Não fui um pouquinho atrasada Você chegou bem atrasada E ainda por cima Você perdeu a maioria dos conteúdos importantes que eu dei Na próxima Não vou tolerar Isso é um recado para todos vocês Pode sentar querida Como eu estava explicando Milagre que não demorou né doutora Ayla E continue assim Você não vai acreditar no que eu vi enquanto estava no banheiro Bianca Garcia E o nerd do Lorenzo Juntos se abraçando Passada O colégio inteiro vai amar saber Que o nerd desencalhou Você conseguiu tirar foto? Mas é claro que você acha que eu ia perder mesmo uma oportunidade dessas Tão grande assim Engraçado que vocês não aprendem né meninas Vocês querem dar aula no meu lugar? É que vocês estão cheios de assuntos Amiga praticamente você sumiu por dois dias Eu sei que é o que você estava trabalhando Mas quanto que aconteceu A gente chegou aqui e não viu você E aí do nada você chegou atrasada A professora ainda lhe deu um fecho Ficamos preocupado com você A diretora deu um fecho na gente No meio de todo mundo Isso aqui é bem pior do que eu pensei Gente se eu falar que eu sofri mais que a Juliette Vocês acreditam? Aconteceu tanta coisa que Se eu voltar vira um documentário Oi gente Vou sentar aqui Queria ter falado com vocês quando chegamos Só que basicamente não tivemos tempo né Ficar tranquila pode sentar O dia mal começou e já aconteceu bastante coisa Oi gente Bianca A gente pode começar? Gabriel É Podemos sim Gente Nesta gente eu volto Vou sentar aqui com vocês enquanto eles não voltam Nossa Olha o Nicolas ali Nicolas Vem cá Não chama ele não Oi pessoal Muito bom ver vocês novamente Pablo É Podemos ir ali conversar Rapidinho Uhum Oi Mário Como você vai hein Nem nos salões Eu vou bem bebê Podem ir conversar que a gente vai ficar aqui esperando vocês Meu Deus Que climão foi esse aqui Bom Falando em clima Vocês viram a novata da sala? Parece que ela ficou no lugar da Vanessa Já que ela foi estudar fora Bruna E já que tá nessa vibe de todo mundo conversando Podemos conversar? Podemos sim Aproveitamos e comemos algo no café ali Cara É só comigo Ou você também tá sentindo esse clima no ar? Esse clima de pendência Coisas mais resolvidas O que é que tá acontecendo aqui? Eu já imaginava que isso ia acontecer Todo mundo meio que ficou sem se falar E com pendências pra resolver Vamos aguardar no próximo capítulo Eu não sei nem por onde começar a te pedir perdão Eu não fui te visitar Por conta que eu viajei com urgência E eu não tive tempo Nem por pegar no celular Também que tava sem sinal Aconteceu tanta coisa Gabriel Agora tá muito tarde pra perdão Será que aconteceu milhares de coisas? E eu tô aqui te ouvindo E eu te desculpo Mas eu achei muita sensibilidade Você não ter me avisado antes Agora não dá mais pra gente ficar aqui se martirizando Se já aconteceu o que tinha que acontecer Eu te entendo Te magoei muito Mas Sabe que eu gosto muito de você ainda E se você quiser A gente pode recomeçar Infelizmente já é tarde Eu já estou com outra vibe É um conselho? Você deve continuar com o que você fazia antes Que era jogar bola Já que você disse que parou Com minha causa Eu não te obriguei a nada, Gabriel Você precisa voltar a fazer o que você gosta Por mais que vai doer a gente voltar E agora Não vai adiantar de nada Eu já tinha pensado nisso De voltar a jogar E agora com sua resposta Eu já tomei minha decisão E eu tô mais confiante Eu sempre vou te amar, Bianca E eu vou continuar te admirando Nossa Que safadinha Deixa eu ver um título bom Para essa fofoca Eu não sei nem por que Estar tendo essa conversa Sabe, Nicolas Porque já tá claro Que só ficamos ano passado É, mas Se você tivesse aceitado O meu pedido de namoro Nada disso teria acontecido Não ficaríamos tanto tempo assim Acontece que as coisas Não é como a gente deseja, Nicolas Já é tarde Para chorar pelo dedo amado O Alan está aqui E vai ser aquela mesma comparação Que foi ano passado Sinto muito lhe dizer Mas eu não vou Macho com ninguém Novamente Não vou me submeter a isso Por isso mesmo O Alan se ainda acredita Ele pelo menos Me tratava bem E é nítido Porque ele gosta de mim Acho que eu errei muito Em ter gostado E te dado atenção, Pablo Passar bem Eu menti em dizer Que queria conversar Só para ficarmos juntas A sós Natália Desculpa dizer isso Mas não tem possibilidade Alguma de nós reatarmos Sei que você me disse Palavras lindas Na ligação E eu absorvi Só que eu não estou com cabeça E eu preciso focar em mim novamente Não confundo as coisas É engraçado que você Que me beijou Fez de tudo Para eu gostar de você Continua a gostar Para depois eu Ser tratada como lixo E ainda ouvir Esse tipo de coisa Bruna Infelizmente eu não sou E nem fui criada Para ser feita de palhaça Espero muito Que você pense No que estou a te dizer agora Para mim já deu É Bruna Vai ser uma oração para você Não precisa chorar Você não está sozinho Infelizmente eu estou sim Acabei de ouvir Deu a boca Deu a pessoa que eu gosto Que ele errou em ter Gostado de mim Eu não gosto de ver Ninguém triste Sabe Aliás Você é amigo Daquela menina Chamada Bianca né A que chegou atrasada Sim Por que? É porque eu passei por ali E tinha algumas pessoas Comentando sobre um jornal Daqui E aparentemente Ela é o assunto desse jornal Então se eu fosse você Avisava ela A Bianca não vai gostar Nada de saber disso Eu vou ir atrás dela Ué Por que você está aqui Tão isolada? Eu sou a Sofia Oi Sofia Meu nome é Natália Eu vim aqui Para pensar um pouco Na vida E o negócio Que aconteceu comigo Agora Com uma pessoa Que eu gosto muito Por muito tempo Você quer me desabafar sobre Pela sua cara Deve ser uma desilusão Amorosa né Você deveria ser sensitiva Acertei em cheio Eu fui iludida Esses anos todos Acho que eu sei quem é você E você que chegou a namorar uma mulher Na minha estatus Na academia Há dois anos atrás Por favor Não toca no nome desse moleque Infelizmente sim Tive um relacionamento breve com ele E foi outro Que me iludiu também Minha vida baseada em ilusões Alô Alô Está começando o primeiro jornal deste ano letivo Para quem não leu a matéria Eu vou falar em primeira mão aqui Conhecem Bianca Garcia? Sim Ela mesmo A modelo Que está concorrendo ao prêmio modelo influência Bianca Garcia não perde tempo pessoal Em um dia Ela conquistou dois bofs Ela é mais rápida que muitos garotos por aí E a informação que eu tenho É que ela foi vista Abraçada com o nerd Lourenzo E Gabriel O novato Soube que é ex dela Conta pra gente Bianca Você vai escolher o nerd Ou o galã? Tarde demais O que significa isso? E por que ela está falando sobre mim? É um site de fofoca daqui do colégio Que eles juram que é um jornal Sobre notícias daqui O que não vemos no site Ela fala na rádio Para todo mundo ouvir Fala onde fica essa rádio Agora Fica lá no último andar do colégio Ao lado de uma selinha Caramba Você mal chegou E o seu nome já está na boca do povo Amor Os novatos mal chegaram E já estão sendo o alvo da rádio E você vai alugar uma casa Para colocar eles dentro, Isis? Nossa, William Pra que isso? E o nosso jantar hoje Está de pé Ou você vai dizer Que vai ter treino de novo? Infelizmente Vou ter treino de novo, meu amor Mas o jantar pode ficar Para a semana que vem Ah, e semana que vem Você desmarca de novo Que nem sempre você faz Olha, William Eu estou cansada de você Terminei tudo com o Pablo, meu irmão Não dava mais para ficar daquele jeito Sendo que eu e ele Não nos falamos o verão todo Enfim Você fez o que o seu coração Estava falando para fazer no momento E isso já é um bom começo, irmão Marisa Cuida do crédito para mim, por favor Eu vou ter que dar uma saída rapidinho Para ver a nova coordenadora Sim Inclusive a rádio já está ligada Por enquanto que você vai estar fora Eu fico por dentro de tudo Que está acontecendo Se o Joseph aparecer Diz que eu não vou almoçar com ele hoje E vou ficar por aqui Auxiliando os novos alunos Amiga corre Senão a Bianca vai fazer uma besteira Ela foi na rádio tirar a satisfação Com a mina que estava falando dela Ela já sumiu, amiga Se não encontramos ela Tem risco dela ser expulsa A gente tem que ir atrás dela Urgente Vocês não devem saber onde é a rádio Eu vou levar vocês lá Venham comigo Desliga É como uma sincronia de Beethoven Finalmente estamos aqui conversando como gente Não é? Ai, Chloe Estou sem paciência Para suas graças Pelo que eu estou vendo Você ainda está apaixonado Para aquele garoto que o papai me falou O Nicolas Ele ainda gosta de mim Eu sei disso Eu vi ele brigando com o Pablo hoje Parece que não estão tão bem como antes Use isso ao seu favor, Alan Para de ser burro Você tem tudo nas suas mãos agora Você vai deixar ele partir assim? Não, Chloe Eu ainda estou pensando no que eu vou fazer Mas eu não quero ficar comentando isso com você, não Que não tem, Vanessa, amor Aliás, você é o novo agenciado do Adam, né? Estou sabendo que a próxima coleção já é sua Sim, parece que você sabe mais da minha vida do que eu Vocês acham que aqui é um campo de ringue? Ou vocês acham que são duas animais para estarem se atacando assim? Foi ela que começou a falar de mim no jornal Eu só fiz o que me cabia Que era me defender Mas a violência não leva a lugar nenhum E Ayla, já falamos sobre o que você diz no jornal E não é legal A sorte de vocês duas É que a Débora não está aqui Senão vocês iriam ser expulsas imediatamente Eu, como uma professora legal Tá cheia de legal O que você falou? Nada, professora Foi só um mosquito que passou aqui Enfim, eu não vou falar com a Débora Vou deixar essa vez passar Mas na próxima já sabem, né? Sumam da minha frente Ou melhor Se retirem Vi ali na parede que vocês estão com vaga para jogadores E acho que é uma boa oportunidade para mim Já que sou novato por aqui Ah, tô ligado Mas você tem experiência, né? Porque se a gente te colocar no time e perder Porque tu não consegue correr atrás de uma bola Relaxa, cara Eu fui jogador desde pequeno Só ano passado que eu me afastei do Grêmio Tá certo, então A gente tá precisando mesmo de uma galera Então se tu tiver algum amigo que esteja interessado Sei lá Traz ele aqui amanhã no intervalo E não se atrasa, valeu? Alice, você viu a Chloe por aí? Ela disse que tinha ido no café conversar com o irmão E ela sumiu Eu tava querendo falar com você mesmo Não, não vi Mas supostamente viram ela saindo do colégio O que você queria me falar? Seria bom uma festinha, né? De boas-vindas Já que temos novatos E é o início do ano letivo Aí eu queria que você divulgasse no jornal Mas a Débora não pode saber dessa festinha Vou divulgar na conta reserva, então Que tem todos os alunos E aí ela não vai saber Até mais Menina, que estresse que você voou na Ayla? Gente, eu não tive escolha Meu dia foi cheio Até agora minha cabeça tá explodindo De tanta coisa que aconteceu Tá dando tudo errado Mas você não pode se deixar levar por aquela garota A sua sorte é que a diretora não tá aqui Mas relaxa, vai dar tudo certo Só foi hoje mesmo O primeiro dia sempre é assim Inclusive, tô muito feliz Amanhã eu vou na entrevista de emprego Lá na cidade Eu vou aproveitar e ir com você A Morgana quer falar comigo Ai, gente Eu não sei o que eu faço Oh, snap, oh, snap Oh, snap, oh, snap Quem tá pronto para isso? Oh, snap, oh, snap Oh, snap, oh, snap Que surpresa maravilhosa Veio me tirar daqui? Você quer Mara Cruz? A própria Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto